Vá ao mar, lança o anzol e agarra o primeiro pecho que morder. Abre-lhe a boca. Encontrarás um estátter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Quando se fala de cinema novo, nunca se fala de uma sede. E isso é uma injustiça absoluta. O António foi sempre antinaturalista. A realidade corrente não lhe interessava. Isso, penso eu, gostou-lhe a carregar. O António Macedo passou pura e simplesmente a ser perseguido. Tudo aquilo que escreveu para transformar em filmes e que decorresse do seu conhecimento profundo das ciências esotéricas foi pura e simplesmente rechaçado. Este homem não pode filmar. E para além disso, a própria história dele foi apagada. As histórias que se descrevem no cinema, quer dizer, o nome do meu pai começou literalmente a desaparecer. Não me lembro sequer de alguém me ter falado nele durante a escola. O António Macedo sempre teve um lado de rebeldia contra o que era permitido ou que não era permitido. Lembram-se das Horas de Maria, a pequena revolução que deu à porta do cinema Nimas, aqui em Lisboa, em 1976. O António Macedo foi muito abafado. Ele provocou praticamente todas as instituições, a igreja, os militares, os civis, os políticos. Tu que estás aí a olhar para mim, quem quer que tu sejas, diga comigo a voz alta, com toda força o teu coração. O António Macedo de facto pensava de uma maneira diferente. O António Macedo não pensava como a maior parte das pessoas que em Portugal estavam a fazer cinema. Com um salado, com a ideia de que todos somos pedidos neste mundo. É muito mais importante desafiar o gosto do que ter bom gosto. É meio caminho para uma censura social, fazer censura de gosto. Nunca me via um espelho de cabeça descoberto. Ele não se dava nada bem com os outros realizadores da época, nem com o Fernando Lopes, nem com o Paulo Vaz. Havia algum antagonismo. Eu lembro-me que ter escrito uma crítica, que eu nunca mais li, mas que era uma crítica bastante feroz, tanto como ele. E é uma coisa do que eu estou arrependido. O António nunca mais pode fazer cinema. E eu só me faltava ouvir esta. Este que quis sempre matar o António. Agora diz papel. Existe a cabeça, sim. Não teria sido louco por aceitar-lhe um desafio, mesmo para ficar a saber o que ela verdadeiramente pensava. Há um carro que se nos atravessa de súbito na estrada. Para isso tirou o pé do acelerador e gritou-me que travasse! Há filmes que gostam de uma reputação que eu tenho a impressão que não merecem. E outros que foram, infelizmente, esquecidos. Mas talvez um dia isso venha ao de cima e se faça a história de outra maneira. Eu penso que o Macedo vai passar a ser um caldo cineasta. E aí Obrigado.